Grande é o Senhor e Mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Jesus Grande é o Senhor e Mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Senhor Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Senhor Senhor Queremos o teu nome agradecer E agradecer E agradecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor E agradecer-te por tua obra em nossa vida Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu allegations Ascent Gino Ascent Ali Ascent Aplausos Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdido estou Sem Ti Jesus Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão Jesus Tu és meu pão Tua vontade Tua vontade Feita Em mim E eu Eu nada sou Sem Ti Jesus Jesus E eu Perdido Perdido estou Sem Ti Estou sem Ti Eu nada sou Amado Eu nada sou Sem Ti Jesus Jesus Eu nada sou Eu nada sou Eu nada sou Eu preciso de Ti Senhor Eu nada sou Sem Ti Eu nada sou Eu nada sou Eu nada sou Perdido estou Sem Ti Eu nada sou Perdido estou Este é o meu respirar Este é o meu respirar Este é o meu respirar Gior PHP É exatamente a vida Não consumo e em Dur bucket u Eu Tu és bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos Vem, face a face, Senhor Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Estou de pé Na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Te queremos, Deus Temos certo de Ti, Senhor Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Venha mover A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus O Teu reino vem O Teu reino vem O Teu reino vem Nossa esperança está em ti, Jesus Confiamos, confiamos no alga rocha além de ti, Jesus, Jesus, Jesus Estenda as suas mãos sobre os céus do Brasil e sobre as nações da terra Com as suas próprias palavras comece a orar Que o rio de glória do Espírito Santo seja liberado De norte a sul, leste a oeste, em cada estado da nossa nação Cada um, cada um, cada um, jovens, pequenos, crianças, adolescentes Que todos sejam cheios do Espírito Santo Que haja um fluido o Espírito de glória do Espírito Santo de Deus Pelas ruas das nossas cidades Que a igreja seja resposta, 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 resposta às nações Que a igreja brasileira seja resposta às nações Seja resposta às nações Seja resposta às nações Que o rio de glória do Espírito Santo de Deus Oh, sim, Deus Flua o teu rio de glória Sobre o Brasil Limpa as águas Limpa as águas Limpa as fontes das águas Vem limpar as fontes das águas Na nossa nação Tudo aquilo que foi poluído Que as águas do teu Espírito fluam Fluam, 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 fluam Ontenos ou o teu rio de glória do Espírito Santo de Deus Vedrame as mãos Oh, que flor o teu rio de glória Foi nada, foi nada Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Jesus Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Teu amor não falha E nunca falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor Teu amor não falha Teu amor não falha Se o choro dura Se o choro dura Jesus Teu amor não falha Jesus 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 Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor no mal falha Teu amor não falha Também tremo Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha E персонаж Amém multiplier Fazes que tudo coopere para o meu bem Fazes que tudo coopere para o meu bem Pois Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não mudará Se o choro dura uma noite alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus, Jesus Teu amor não falha Jesus Oh Oh Yeah Oh Oh Obrigado, Jesus Tudo Coopere para o meu bem Obrigado, Jesus Tu fazes Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pela manhã Teu amor não falha Teu amor não falha Jesus Aleluia Aleluia Oh Oh Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Quem Tu és Quem Tu és vivo Rocha Rocha inabalável outro igual não há Igual não há Igual não há Oh Verbo vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos céus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tu vai desistar Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja Tua igreja está Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Não há ninguém como Tu Jesus Jesus Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Jesus Oh 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 Aleluia! Rocha inabalável Seu nome é maravilhoso Seu nome é rei dos reis E o Seu nome é maravilhoso E o Seu nome é rei dos reis Jesus, Jesus Ele já possui Jesus, Jesus Deus, Deus você E a força inclusive E o Seu nome é rei dos reis Tu reinas no trono do céu A criação se prostra Aos Teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos Te adoram Aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és o fogo apaixonado Eu sou do meu amado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Oh Santo Deus Oh Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus Sobre o Deus que sabe me maravilhar Oh Santo Deus Nos derramando Nos derramamos Sobre Ti Jesus Derramo Derramo o meu louvor Sobre Ti Derramo o meu amor Sobre Ti Sobre Ti Derramo o meu amor Sobre Ti Derramo o meu amor Sobre Ti Derramo o meu louvor Sobre Ti Derramo o meu louvor Derramo o meu amor Sobre Ti Oh Santo Deus Sinto maravilhoso Sinto maravilhoso Tu és Tu és muito mais Muito mais Oh Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Oh Santo Deus Sinto maravilhoso Ogre Ti Dramo o meu amor Sinto maravilhoso E o meu amor Sinto maravilhoso Sinto maravilhoso 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 é Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus, Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus, ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quero em paz de alabar o mundo Sobre o Deus que sabe me parar Sente as vozes, diga Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quero em paz de alabar o mundo Sobre o Deus que sabe me parar Amém 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 Amém. 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 Amém.